É isso aí galera, depois de uma chuvinha no domingo, o sol voltou a abrir, estamos aqui na Queda Livre, escola de paraquetismo, eu sou Maurício Gregg, instrutor, vou saltar aqui com a Annalisa, beleza, que está com o maridão aí, apresenta aí, apresenta, João Ângelo, Marcos, Ana, Ana, Mara, a vovó, 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 E o outro, eu tive uma úlcera, graças a Deus, vamos fazer um treininho, então vem aqui, por favor Cuidado, cuidado É nóis, é nóis, é agora Eu sou escolhido, eu sou free Eu sou viver para a eternidade Free now, forever E aí Annalisa, como é que foi isso aí? Estou preocupado em ver, os dois estão vivos, está tudo bem Está tudo bem, viu? Dá uma nota de 0 a 10 para a queda livre Maravilhoso, 10 Valeu, galera, obrigado Com a gente, divertido Não droga com nada Tem outro irmão, tem outro filho ali Quer ir lá com ele? E aí E aí Obrigado.